O senhor presidente, a mesa, os vereadores, a todo o povo presente, a todos. Queremos agradecer ao presidente do Brasil, convocando o segundo secretário para animar a segunda secretaria. Obrigado, senhor presidente. A esta tribuna desta manhã, há algum tempo nós temos o sentido de estar aqui na tribuna, mas hoje a gente está aqui nesta tribuna, primeiro para dizer para todos e falar para aqueles que estão nos ouvindo e para nós chegarmos até aqui e estarmos hoje como vereador, primeiro eu agradeço a Deus, que foi Deus quem nos ajudou. O que eu acredito, até é bíblico, diz a palavra de Deus, que as autoridades são constituídas por Deus. E eu faço parte do Legislativo Municipal. Existe o Legislativo Federal, que é o Congresso Nacional dos Deputados Federais, que trata os cidadãos brasileiros, tem o Senado, que trata com os estados e com os distritos federais, que pertencem também ao Legislativo Federal, e nós estamos aqui no Legislativo Municipal. Fomos eleitos em 491 votos, e graças a Deus, desde 1 de janeiro até agora, 17 de outubro, que nós estamos nessa Legislatura, que temos cumprido com o nosso papel, que temos cumprido com a nossa obrigação e procuramos trabalhar honestamente. É evidente que a situação que o nosso indiscípio vive hoje, não é uma situação muito boa. Porque sabemos que precisamos de melhoria da educação, precisamos de melhoria da saúde, sabemos que a situação está complicada. E muitas vezes, as pessoas que não entenderem, não compreenderem as funções das pessoas, ou do vereador, ou do executivo, ou seja, mas aqui é o seu povo, às vezes, nos indagam, às vezes, vem pra gente, principalmente, a gente que é vereador, que estão, estamos aí expostos na rua, e as pessoas chegam, e às vezes perguntam, e às vezes os pedem, se a gente não tiver com a calma, se a gente não tiver uma tranquilidade, a gente parte, pra tomar atitudes que não é pra mim. Eu, por exemplo, outro dia estava em salão, porque eu quero dizer, até pra uma pessoa que, na naivete social, já passou aqui, nesta casa, e me chamou até de analfabeto, e os demais vereadores, aqui nesta casa, aqui, eu penso que me permita aceitar o nome, o próprio Pedro Cicá, o Beto do Bar, Iacoã, de Cinho, Givaldo, que é conhecido até como Matuda do Invene, e outros aqui, não terminaram o segundo grau, mas não terminaram o superior, eu, comecei o curso superior, e estou, o curso, é, está incompleto, estou na metade do curso, de história. Aqui tem Carlos Costa, que é formado, tem o presidente da Câmara, que é, 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 tem Patrícia Brasil, tem Ana Márcia, e César, que é conhecido até como Doutor César. Mas eu agradeço também a Deus, porque a legislação brasileira, ela está, pela democracia da legislação brasileira, ela está, direito, tanto ao Doutor, a assumir um cargo eletivo, como também, as pessoas, que não terminaram ainda, a maturidade. e, como exemplo, nós temos, o presidente Roma, que, para nós, foi um dos melhores presidentes, que já passaram, já passou aqui no Brasil. Foi uma pessoa que lutou, pelos brasileiros, e, principalmente, pelo povo, na Câmara, e ele não era formado, não tinha, o curso superior. Não, a Ana Márcia, já falei, a Ana Márcia, que era a professora da Márcia, e eu quero dizer, para todos, que aqui, estamos cumprindo, as nossas obrigações, aqui na Câmara, e, como todo o segmento, no Executivo, e em qualquer segmento, social, o próprio prefeito, esse o nome é formado de economia, se me faz a memória. Mas, até ele mesmo, precisa de um auxílio técnico, como a gente aqui, também, precisa de auxílio técnico. Para muitas coisas aqui, a gente precisa, e a gente tem auxílio técnico. Mas, o que vale, muito mais do que isso, é a minha presença, é o meu voto, é o que eu vou determinar, aqui, nessa casa. Porque, se essa casa aqui, não tiver gostei, e se nenhum dos vereadores, quer que isso, que alguém acha, que é as alfabetas, que não entende, deixar de votar, pelo menos quatro, as matérias, que são colocadas aqui, elas não são aprovadas. E, estamos aqui, para cumprir, as nossas obrigações. Mas, o que acontece, eu quero chamar a atenção, o que acontece, é que muitas pessoas, com inveja, porque, porque não podem estar aqui, não podem mais estar aqui, aí fica aí, pelas redes sociais, comentando besteira, falando o que não sabe, porque existe um problema, que diz, aquele que não sabe, que não sabe, que não sabe, para esse, existe uma solução, porque ele não sabe, e não sabe, que não sabe, mas aquele que não sabe, e não sabe, que não sabe, e pensa que sabe, para ele, essa situação é terrível, porque ele não sabe, não sabe, não sabe, que não sabe, e ele mesmo, pensa que sabe, então, ele não sabe de nada. você, meu amigo, lute para chegar aqui, trabalhe, seja honesto, dentro do povo, procure trabalhar com dignidade, porque o povo, de 93 pessoas, e eu acredito, nesse grupo de vereadores, que estão aqui, e trabalham com dignidade, com seriedade, não tem para quem, não tem dinheiro de executivo nenhum, para conseguir, nada, dentro do executivo, ou seja, e qualquer outra coisa, para poder estar aqui, e é por isso, que eu digo a você, eu sou da Pereira, eu sou da Peireira, trabalho no meu do povo, trabalho na rua, com muito orgulho, com muito orgulho, e não me escondo, não me escondo, porque se me é criticado, eu aceito as críticas, se me elogio, também eu aceito elogio, porque eu estou, se eu hoje estou como vereador, estou preparado, para o que me é. É evidente, que muitas vezes, a gente, por ser ser humano, a gente se esquenta, se ira, alguma coisa, mas eu digo a vocês, pelo que eu já tenho ouvido, eu graças a Deus, eu estou aqui de pé, trabalhando pelo meu povo, e continuarei, trabalhando pelo meu povo, eu estou na minha cidade, e ainda acredito, que essa cidade, vai ter dias melhores, eu acredito, que essa cidade, vai ter dias melhores, e se voltar, e se dar a cidade, de esforço, de dedicação, de trabalho, desse humilde vereador, que está aqui, a época mineireiro, não vai faltar não, porque eu vou fazer, o mundo possível, e também, até o impossível, para poder ver, essa cidade crescer, para poder ver, o cidadão, a vermelha, ter uma educação, digna, para poder ver, o morenense, ter uma saúde, digna, então, é essa a minha proposta, desta manhã, é isso aí, que eu, e o vereador, a maioria dos vereadores, que estão aqui, pensa, nessa cidade, e pensa no povo, em Moreno, muitas vezes, as pessoas, algumas pessoas, entre as, não entendem, o que é necessário, a função do vereador, estamos aqui, para legislar, para fazer, com as leis, os projetos, que chegam para aqui, e aqueles, que a gente cria, aqui nesta casa, e nenhum mês, é por tratar o mal, da população de Moreno, temos lutado, para o bem, da população de Moreno, muitas pessoas, que não entenderam, vou falar aqui hoje, que não entenderam, aquele processo, 001, que nós voltamos aqui, muita gente aí, pensa que, chegam pessoas, aqui nesta casa, que mandam, eu tirar do meu bolso, o dinheiro, e eu disse, eu não tenho dinheiro, não preço, então está no meu bolso, então está no meu bolso, a pessoa correu, me dá aquela porta, se eu estivesse, muito bem, navegando em dinheiro, eu não preciso, eu estar, no dia de sábado, e de mim, trabalhando ali, com a família, trabalhando, ali, em frente do mercado público, eu fico no meio da rua, trabalhando, com muitos aqui, vivem, no seu trabalho, também trabalhando, mas não é porque, eu fico ali, no sábado, trabalhando, que eu tenho que trabalhar, pelo povo não, mesmo lá, que eu tenho que ter vindo, muitas pessoas, e muita gente, é testemunha disso, é lá, é aqui na câmara, e esse o mil, devem estar impulsado, até hoje, nunca faltou, uma reunião sequer, ordinária, aqui nessa casa, eu voltei, uma reunião aqui, extraordinária, porque eu não pude vir, mas reunião, afinal, não voltei ainda uma, eu sei, que não soltaram, porque, tinha suas obrigações, algumas obrigações, e não puderam vir, mas eu, graças a Deus, até agora, não soltei nenhuma, nem cumpri o meu trabalho, o meu dever, e como vencedor, seja lá, na rua, seja aqui, seja nos bairros, com o ônibus, trabalha na delegacia, juntamente com a população de Miguel Raiz, ela é o que eu não achei que está, um tanto e outro, dando atenção ao meu povo, então, está aqui a minha palavra, está aqui o meu recuo, com a muitas pessoas, e se utiliza na rede social, que não tem o que fazer, vai procurar o que fazer, se não tem o que fazer, vai procurar o que fazer, e deixa a vida dos outros, sabe o que é isso que você é inveja, foi assim que caímos a trabalho, por causa de inveja, porque que ele está no lugar dele, se confere com aquilo que tu tem, se confere com aquilo que você tem, e trabalhe, veja esses vereadores, que estão aqui, trabalharam, para chegar aqui, lutaram, para chegar aqui, luta também trabalha, não se imagina, impede deputado, impede vereador, impede prefeito, para tentar chegar aqui, não, comprando pessoas de nós, estamos aqui, dignamente, trabalhando dignamente, e eu acredito, esse grupo de vereadores, que estão aqui, estou aqui em defesa, também, porque, é muito fácil, chegar e escrever o que quer, mas também, a gente tem direito, de ser feliz, estamos aqui, nos defendendo, e dizendo, aqui a verdade, para muita gente, cuidado, minha gente, cuidado, com muitas pessoas, revoltadas, que estranham, o que querem, mas querem, tem partidarismo, tem partidarismo, e a gente, aqui, tem isso, a gente, está para trabalhar, com o povo, eu sempre digo, eu não trabalho, com emoção, eu trabalho, na razão, esse que quiser, ser Bolsonaro, eu trabalho, na razão, mas, tira o prefeito, mas, porque você, com o caça, não é assim não, nós trabalhamos, pela razão, não é, porque é o tipo, se chega, para tirar a TV, para fazer isso aqui, não, a gente está aqui, fazendo a galera, pelo povo, a lutar, para ver os projetos, para ver aquilo, que realmente, é o que vem da comunidade, do governo, e nessa proposta, nós vamos seguir, então, aqui, está a declaração, de recurso, por um, aqueles que não vivem, pela rede social, escrevendo besteira, não vai ser no exame, mas, aqueles que se acham, que sabem, e eu vou repetir, para muitos, que não entenderam, tem gente, que não sabe, e não sabe, que não sabe, para esse, não existe o jeito, ele não sabe, que não sabe, mas, aqueles que não sabem, não sabem, não sabem, não sabem, e é o jeito que sabe, coitado desse camarada, coitado dele, porque, para ele, parece que não tem jeito, não, por mais que se olhe, por mais que se diga, aquele rapaz, o caminho é esse, que ele só anda, pelo caminho errado, só anda, pelo caminho errado, então, essas são as minhas palavras, e quero dizer, neste amanhã, que estou, mais ou menos, que estou confiando, que a minha cidade, vai ser que, a situação é complicada, é difícil, eu sei que a gente, às vezes, sofre pressão, mas, eu ainda vejo a luz, no fim do túnel, e vamos juntar, vamos levantar, se for, tanto de trabalho, na Speria, todo mundo vai ser, não vai faltar nada, vou, por causa disso, que vai faltar aqui, e eu acredito, que a maioria de Speria, que os que estão aqui, vão voltar para ver essa cidade, independentemente do partido, que seja, para ver essa cidade, crescer, para ver essa cidade, se desenvolver, eu, muito obrigado,